Uma obra de mais de 6 milhões de reais, iniciada em 2010. Eu falo do Centro de Eventos de Modelo, que a administração atual pretende concluir até no ano que vem. Esta obra é sustentável com captação da água da chuva e, posteriormente, implantação de painéis fotovoltaicos. A secretária de Obras e Urbanismo aqui de Modelo, a Márcia Hidger, está aqui conosco. Márcia, essa obra, além de englobar o esporte aqui de Modelo e da região, vai também trazer outros benefícios à população e também à administração. Bom dia. Bom dia. Com certeza, porque o objetivo também é gerar uma economia para o município. Além desse espaço esportivo, que é as arquibancadas, a própria quadra, tudo, vai ter salas, tem inúmeras salas, onde vai ser alocada a Câmara de Vereadores, a cultura deve vir para cá, o próprio Departamento de Esportes talvez vai trazer alguma estrutura para cá também. Tudo também visando centralizar uma série de serviços que são oferecidos à nossa população. E para a população aqui de Modelo? A gente sabe que isso também é uma obra muito esperada, né? Para eventos. Qual que é a importância para a população? É uma obra extremamente esperada, né? E aguardada, sim. Pelo tamanho dela, pela amplitude dela, então ela é uma obra demorada, mesmo porque ela demanda de recursos da esfera federal, do próprio município e tudo. Então ela está um pouco demorada, mas no momento que ela estiver pronta, o nosso município terá um local de qualidade em todos os tipos de eventos. Seja ele esportivo, por exemplo, a noite cultural, pode trazer público, um público grande para shows e a questão dos shows até não fica nem só restrita ao município de Modelo. Esse espaço, esse ambiente vai estar aberto para toda a região. Tem algum evento grande que demande de espaço? Vai ter esse espaço aqui. Sem contar, até que não comentei antes, tem um auditório bem grande lá embaixo também. Então para eventos comerciais ou de treinamentos também, esse ambiente aqui vai ter esse espaço disponível. E essa parte da obra aqui, Márcia, tem um prazo para ficar concluída? A princípio, pela licitação, o prazo se dará em torno de junho, julho do ano que vem. E é o que a gente espera, sim, que isso se concretize. Porque hoje, olhando aqui, pode ver que a obra está andando, está sendo feita pintura, estão sendo feitas o fechamento das laterais, colocação de pisos. Então a obra está andando cada dia. Então a gente está, sim, na torcida, na expectativa que realmente, meados de 2020, a gente possa estar trazendo um grande show, um grande evento, para realmente entregar para a população modelense e regional essa obra, esse Centro de Eventos Andréas Maldaner. Obrigada, Márcia. Jornal a sua voz do Centro de Eventos de Modelo. Márcia.